Conta pra nós o que a gente vai fazer agora. Agora a gente vai pegar o voo pro Rio de Janeiro. Para, 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 porque antes da gente ir embora de Porto Alegre, a gente ainda conheceu um dos pôres do sol mais bonitos do Brasil. Então vamos lá. Olá, eu sou a Bia. E eu sou o Igor. Em março de 2020, começamos a viajar com o dinheiro dos nossos estágios. E hoje somos Nerds na Estrada. Acompanhe nossas aventuras aqui no YouTube e também no Instagram. A gente tá indo aonde? Gasômetro. Ó o gás! Ó o gás! Ó o gás! Fiz muito alto. Tô muito olhando pra essa cara. Eu acho esse nome de ponto turístico horrível, mas... A primeira pessoa que me falou, eu falei, não vou nesse lugar não, isso é uma merda. Só que pra todo mundo que eu perguntava, todo mundo falava, ah não, você tem que ir no resômetro, a visão de Ló por Rú do Sol lá é linda. Então vamos lá. Música A Orla de Guaíba existe desde os primórdios da capital gaúcha. O parque é dividido em diversos trechos beirando a orla, a usina do gasômetro até o Parque Marinha do Brasil. E termina no estádio Beira Rio, passando em sua extensão por monumentos como a Rótula das Cuias, Monumentos Açorianos e outros. É um local bem iluminado e com segurança 24 horas, feita pela Guarda Municipal de Porto Alegre. Aos finais de tarde de sábado, é um concorrido espaço para observar o pôr do sol. Esse pôr do sol foi eleito pelo Programa de Televisão Fantástico e por alguns sites de viagem como Sky Scanner, um dos 10 mais lindos do Brasil. E com esse pôr do sol que a gente vai falar com vocês que não dá pra ver essa cara. Tira! Então a gente... A gente não sabe se vai ser van, se vai ser cumbi, se vai ser ônibus, vai ser o que o nosso dinheiro der pra comprar. E talvez a gente ainda faça o voluntariado por um tempo, porque muitas pessoas falaram pra gente que beleza, essa experiência nossa foi uma merda, o voluntariado. Mas tem experiências que realmente são encantadoras, são muito melhores. Não é pra gente se abalar com isso, então talvez a gente faça o voluntariado sim, quando a gente não terminar de fazer um voluntariado. Ou um chevette, um home, um home. Mas o objetivo vai ser voltar pro Brasil também, para fazer esse projeto, porque na Argentina a gente não poderia fazer isso. Teria que morar lá 5 anos pra poder tirar o veículo de lá, então só daria pra... Sendo brasileiro, então só daria pra fazer isso do Brasil. Valeu, valeu, valeu. Fez uma parada aqui agora pra almoçar. Nosso almoço. Biscotinho de milho. Olha que delícia. Esse não é o almoço, né gente? Mas é o que a gente achou. Cotinha. Um biscoito doce. E de sobremesa, um biscoitinho. Muito bom esse biscoitinho. Vamos pra casa, que ainda tem voo hoje. Bom, basicamente a gente vai pra São Paulo, a gente vai ficar a noite inteira em São Paulo, no aeroporto, esperando o voo pro Rio de Janeiro. Então essa jornada vai ser muito longa. Passamos a noite no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Pois o nosso voo para o Rio de Janeiro só saía às sete e meia da manhã. Dormimos nas poltronas do Burger King do aeroporto. O estabelecimento fechou as portas e abriu com a gente dentro. A galera que trabalha lá foi bem gentil em deixar. Muito obrigada. Estávamos cansados, pois era meio de semana. Então, trabalhamos a semana toda. E no dia seguinte, ainda iríamos trabalhar. A verdade é que a gente já não descansava, fazia tempo. No final de semana anterior, tínhamos atravessado a fronteira. Uma viagem que durou três dias. Cansar, só que não faltava. Cansar, só que não faltava. Cansar, só que não faltava. Ah, penso na distância que andei quando criança Pra poder ir trabalhar Eu já sei remar contra a maré Mas não venha me pedir pra andar de ré, pois é Toda a Biazinha entrou em pintar a mãozinha dela Eu já sei lá, mas não venha me pedir pra andar de ré, pois é Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.